E vamos finalizar essa noite linda com água de coco. Coco. Já pedi para o Bruninho abrir aqui o coco para mim, porque eu comi a carninha do coco, ó. Tá deliciosa. E vou tomar aqui minha água de coco, que deu dois copos. Eu tomei um copo e deu peixe mais um copo. Bruninho também tomou. Muito gostosa essa água de coco. Você sabia que a água de coco, ela é tão antifúngica que ela é capaz de matar bactérias e vírus intestinais, inclusive vírus vaginais, você acredita? Sim, ela mata candida. Sim, a candidias ela pode dar tanto na pele quanto nas áreas íntimas, né? Geralmente nas crianças a candidias ela aparece como manchas fungos na pele, que é uma variante da candidias. E se a criança tem bom consumo de água de coco e a fruta, o coco, ele é tão forte capaz de matar esses fungos e bactérias. Muito legal, né? Coloque na sua dieta, no seu dia a dia, na sua alimentação mais coco. Coco é saúde. Tanto a água, quanto a polpa, quanto o óleo, a farinha de coco, o leite de coco em pó. Tudo que vem do coco faz muito bem. Saúde pra todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.